SOS 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 Eu estou aqui presente SOS Eu gosto de bordo Eu pego a cobre e dou um, nós sou o cojaque do pão Chegou um cabra doido dentro do salão E ficou de coxicho com a mulher do João Sujeito trecepeiro, cabeça de girimo Disse que tirava onda com a mulher de qualquer um Que não tem medo de cojaque Com ele é no grito de cojaque do pão É um vendedor de pirulito, olha que eu grito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Cojaque do pão é um vendedor de pirulito É que eu grito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Cojaque do pão é um vendedor de pirulito Mas me segura, me solta, me deixe E agora a giripoca vai piar Vamos estar com esse cabra que sou justiceiro Por isso eles me chamam de cojaque brasileiro Não gosto de presepada nem tão pouco de grito Vamos estar com esse sujeito Quem é o vendedor de pirulito Olha que eu grito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Cojaque do pão é um vendedor de pirulito Então eu admito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Olha o vendedor de pirulito Cojaque do pão é um vendedor de pirulito